E galera, estamos iniciando mais um vídeo aqui com spoiler da conta e a quantia de hoje é o que? Um Ancyborg V4 Full E nesse vídeo galera, a gente vai ter aí mais dois Codiguin brabo, um de XP e o outro a gente vai estar mostrando já já Também a gente vai mostrar aí todos os Codiguin atualizados para os iniciantes que vai dar aí mais de 6 horas de XP Vai te dar 3 Belly, vai te dar título, vai te dar Belly, muita coisa, tá? E também a gente vai mostrar o resultado dos ganhadores do vídeo de ontem E se você quer ver isso tudo e muito mais, aguarde que eu vou passar um recadinho brabo para vocês E galera, se você está procurando um lugar para comprar Robux barato e confiável Eu apresento para vocês a Flop Robux E aqui na Flop Robux é mais barato do que o próprio Roblox Se você for comprar aqui no Roblox 800 Robux, vai sair por R$59 Agora se você for comprar aqui na Flop Robux, usando o meu cupom de desconto PATRICIO Você vai ganhar 5% de desconto e a mesma quantidade de Robux vai sair por apenas R$31 É muito barato galera, e não é só isso E aqui na Flop Robux você vai encontrar as melhores Game Pass E aqui na Flop Robux tem como você ganhar Robux de graça, é isso mesmo Você quer saber como? Clica no link da descrição, também nos comentários fixados e aproveita Então é isso, já estamos de volta aqui A gente vai estar mostrando o spoiler dela agora, tá? Como vocês podem notar, a gente já tem aqui galera A fruta Ice, a fruta do gelo no V2 Sim galera, brabo demais, olha isso Olha que ataque surreal A Ice né galera, despertada no V2 Você pode aí navegar sobre águas, você pode bater aquele PVP insano Só pra quem sabe, pra quem tem um PVP brabo né E pra quem tá começando também, essa Ice é incrível Porque você começar sem saber muito do jogo Já começando aqui com a Ice despertada E também o level máximo Porque a gente tem o level máximo nessa continha, tá? E também a gente tem aí uma continha milionária 31 milhões de belly, 9k de fragmento Será que tem frutas boas? A gente vai ver tá? Toda conta que eu trago com o V4 Ela não tem frutas míticas né Mas como ela vem rica Com certeza você pode pegar uma fruta mítica, beleza? Já já a gente vai ver tudo que tem no inventário Antes de tudo, vamos mostrar o que tem aqui já no início da conta né A gente tem aqui o Deus humano já com a maestria no máximo Prontinha pra quê? Pra aquele PVP insano Opa, pensei que eu tinha errado ó Tá prontinha, brabinha pro PVP Tá aí com as habilidades liberadas CDK, falta liberar né As habilidades, mas é muito fácil É só você colocar os pontinhos aí em espada Você colocando em espada, todo em espada Você vai conseguir aí upar muito brabo e muito rápido, tá? Depois você pode jogar os pontos em fruta Você pode usar soco, defesa e fruta Depois que você upar todas as espadas né A gente tem aqui o núcleo de energia né Que é da raça V3, Ciborgue E o despertar da raça V4 Então você consegue aí tá fazendo aquela transformação insana Assim que enche essa barra aqui E você clica em despertar, beleza? Vamos girar aquela frutinha já pra gente mostrar o que tem no inventário Vamos tentar girar a frutinha Pro carinha que tá na área de iniciante né Vamos lá, ou ele tá aqui Será que era esse? Eu não vi o nome, mas ele me pediu uma fruta tá Então vamos lá, fruta aleatória Comprei e veio... Ah, logo um spin Ih rapaz, e agora galera? Nem sei se eu vou lá doar pra ele né A gente pode apertar aqui Para ir para a ilha né Da iniciante pirata É aonde a gente inicia E vindo aqui O carinha tava aqui né Será que ele tá aqui ainda ou ele foi pra lá Ih rapaz, galera É... Eu acho que ele foi pra lá hein Mas como a fruta é ruim Não vou nem correr atrás dele pra soltar essa fruta Então vamos lá Vamos rapidinho mostrar aqui ó Lembrando que se você quiser trocar de fruta né Você pode tá trocando assim que atualiza a loja Que vai atualizar daqui a pouco Então a gente tem várias espadas Como vocês podem ver Tá, tem Tuxita, Yama, Sabe? Também tem a tridente Tem cachecóis Galera, olha isso Cachecóis não Cachecóis, cachecóis né Ó o carinha Veio galera Aí é outro ó Foi outro que pegou a fruta Olha lá ó Eu pensei que era o mesmo que pediu a fruta pra mim Então a gente tem aqui o cachecol Tá A gente tem aqui o chapéu do Ripindra Chapéu do Zebra A gente também tem fruta Ih rapaz, não tem fruta mítica não tá A gente tem aqui a fruta lendária da espada Quake E várias outras frutas E vários itens né Então tá aí galera Vocês preferem Eu quero saber de vocês Vocês vão comentar nos comentários agora Pra quem me acompanha sempre né Sabe do que eu tô falando Eu quero saber de vocês Vocês preferem uma continha da raça V4 Sem frutas míticas Ou você prefere Contas com fruta leopardo Conta normal Tipo com raça V3 Igual eu trago pra vocês Vocês comentam aí Patrícia eu quero uma conta com fruta mítica No inventário raça V3 Ou você comenta Patrícia eu quero raças V4 Beleza? Que aí eu vou saber Pode dar sorte de vir frutas míticas Numa conta V4 Pode Mas aí é mais difícil Entenderam? Então comenta aí Já deixa o like também Hypa o vídeo E se você quer ganhar essa continha É muito fácil Você vai clicar no link da descrição Também nos comentários fixados Vai entrar no meu Discord E lá vai ter uma abinha com o nome sorteio Vocês clicando lá Vocês já vão estar participando E lembrando que se você não ganhar Não fica triste Porque todos os dias A gente tem sorteio lá no meu Discord Todos os dias e várias continhas né Então é isso Vamos agora pro princesa Pegar os Codiguin Depois a gente vai mostrar os Codiguin Atualizados pra vocês Vem comigo Pronto galera Agora a gente vai pegar aqueles Codiguin Insano Que vocês amam demais Eu até pensei que esses carinha que tava vindo aqui Era Balch Hunter Ia tomar meu Balch né Mas parece que não Eles tão batendo aquele PVP Insano Se eu não mexer com eles Eles não vão mexer comigo Pelo menos eu acho né Mas se eles mexer comigo Com certeza eu vou estar revidando aí Muito brabo com a nossa Kitsune Incrível E se você quer ganhar um Kitsune Já sabe Deixa o like no vídeo Hypa aí galera Bastante É pra gente trazer mais Codiguin Eu peguei mais duas Kitsune Vou estar transferindo pra essa conta Eu vou mostrar da Dog Porque ontem Eu acho que eu já mostrei da Leopardo Então hoje vai ser da Dog Beleza E de uma hora de XP Por enquanto Enquanto vocês não pedirem pra me mudar Eu vou estar fazendo o código de uma hora de XP Pra vocês Beleza Então vamos lá rapidinho Comenta aí se vocês querem sorteio de Game Pass também A gente tem aqui Alguns Robux né Vai cair mais Vou clicar aqui Só pra mostrar pra vocês Quantos Robux nós tem tá E vai cair mais mil E toda semana Praticamente eu tô pegando mil Robux Se eu fosse comprar aqui Essa Game Pass de uma hora Eu ia ficar com 1879 Então A gente tem aqui 1900 e pouco Então a gente tem bastante Robux Quase 2K Depois a gente vai pegar mais né E é isso Vamos brincar com eles ou não Não né galera Vamos passar o código pra vocês primeiro né Será que os caras é bons de balde Vou ver Toma Ih rapaz Não era galera Não Não morra não carinha Eu pensei que vocês eram brabão Desculpa aí Foi mal Foi mal galera Eu pensei que ele era brabo Sei lá Não sei Atrapa aí A briga dos carinhas Mas vocês viram que eu deixei o outro embora tá Vamos ver aqui ó Não tem balde hunter aqui ó Tudo baixinho Os baldes da galera né Mas é isso Pedi desculpa né Vamos gerar aquela frutinha E pegar o código insano né Vamos lá Vamos clicar aqui Fruta aleatória Comprei E veio a fruta send A frutinha da areia Mas é isso Vamos soltar aí pra galera Ou vamos armazenar Vou soltar Vou soltar pra galera Quem quiser fazer uma raidzinha Vai ajudar bastante né Então vamos pegar aqueles Codiguinho galera Que vocês amam Eu vou mostrar o código aqui Pra vocês Já mostrei várias vezes né O código aqui Né E não faz medo Porque Cadê os ganhadores hein galera Ah entrou um ganhador aqui ó Entrou um ganhador A gente vai estar entregando pra ele Então o prêmio dele Mas primeiro a gente vai passar o código Né Com certeza Então pega aí O primeiro código Que é um código de uma hora de XP Então Vocês vão colocar uma hora Landline Seu nick do Roblox Nos comentários Junto com seu nick do Roblox Deixando o like Hypando o vídeo Então pegaram certinho Vamos lá Vamos pra Doug aqui Porque a gente vai pegar Doug A Doug a gente tem três aqui tá galera Mas A gente tem bastante Igual falei pra vocês Nas outras contas principais Aonde eu buguei os ioles tá Que a gente foi bugando né E armazenando lá Pra gente não perder Então Doug Landline Seu nick do Roblox Tá Nos comentários Beleza Então não tem erro Sempre deixando o like E é isso Então pegaram certinho Vamos lá Vamos vir aqui no café Pra gente tá entregando né Ó Pra bugar os ioles tá galera Eu falo aí Mas não explico pra vocês Pra maioria que não entenda ainda Pra bugar os ioles É muito fácil Você vai pegar aí Várias continhas lá no meu Discord Beleza Com muito belly Lá tem várias continhas com belly Você vai pegar aí de 20 30 milhões de belly E vai entrar Em tipo Em 2 em 2 horas Tá Você entra numa conta Gira Não pegou fruta boa Você entra em outra conta Gira de novo Aí com certeza Vai aumentando a chance Quanto mais continhas você entrar Mais chance você vai ter De pegar frutas boas Entenderam Então se você pegar 10 continhas Você vai girar Com 10 continhas Em 2 em 2 horas A chance de você pegar frutas boas É muito alta Então Eu faço desse jeito Só que eu giro com 30 contas Entrou mais outro ganhador Ó 2 ganhadores E é aí Onde a gente vai fazer Aquelas entregas Insana Então vamos chamar ele pra cá Vamos sentar aqui E vamos ver que fruta foi que eles ganhou Né Vamos ver Cadê ele Vem pra cá Meu filho Senta aí Beleza Sentou Aê Então galera Ele foi ganhador de um 2x A gente vai colocar 2x pra ele aqui agora E rapaz O microfone tá meio longe aqui Mas eu acho que vai ficar bom Vamos fazer o teste Né Então vamos lá Rapidinho Cadê a 2x Cadê a 2x pra ele já E ele colocou aqui a nevasca Então já aceitou aqui o trade Vou aceitar Eu ia colocar até mais uma frutinha Pra ajudar Né Mas é isso Eu quero ver geral Deixar o like Em menos de 4 3 2 1 Quem conseguir vai ganhar um coraçãozinho Então é isso Trade com sucesso Pronto A gente entregou A gente faz o que Remove de amigo Pra entrar Mais galerinhas Né Então beleza Removemos aqui Agora vamos lá Vamos sentar aqui rapidinho E vamos ver Qual foi a fruta Ou Game Pass Ou Horas de XP Que esse ganhador Que é o Rambides ganhou Né Vamos olhar rapidinho E esse aqui galera Ganhou uma Leopardo Então a gente vai selecionar Aquela Leopardo Lindona né Pra ele A Leopardo galera Ela é muito valiosa ainda hoje Né Tem muito tempo aí Que ela foi lançada Mas mesmo ainda hoje Tá muito braba Pra trade Pra PvP E tá aqui Ele colocou aí A gravidade e a pá E ele se preparou aí Pra esse trade Né Como vocês podem ver E tá aí Prêmio Insano Entregue Tá Então vamos fazer o que Remover de amigo também A gente já passou os códigos A gente já entregou tudo Salve aí pro Maico Ele já tá dando tchau E salve aí pro Ramire Se você também quer sair Nos vídeos Tá galera Recebendo frutas incríveis Como eles É só vocês participar aí E deixar muito like Tá vocês participando Com certeza vai chegar a sua hora Que você vai ganhar E vai sair no vídeo comigo E é isso Agora sim Vamos pros códigos Atualizados pros iniciantes Depois A gente mostra o ganhador Do vídeo de ontem Então vem comigo Então bora lá Porque a gente vai pegar Primeiro aqui O código de reset Lembrando Ih rapaz Quase não vai aqui Lembrando que são códigos Atualizados pros iniciantes Primeiro código aqui É o kit Underline reset Se você não pegou nenhum código Esse é a parte do vídeo pra você Se você já pegou todos os códigos Pode pular aí pro ganhador Do vídeo de ontem Ou se faltar algum código Você pode tá resgatando agora Beleza? E o primeiro código Eu vou resgatar com vocês Como vocês podem ver Deu sucesso E aí a gente já tem dois reembolso Mas como você já tem dois reembolso Porque nessa conta Como vocês podem ver Tem level máximo Já foi resgatado esse código Esse aqui já foi resgatado Por isso que eu tenho dois reembolso Então pode resgatar isso aí Que vai dar sucesso Deu sucesso O like no vídeo Deixando muito like A gente vai trazer muitos códigos aí Quando atualizar E também muitos sorteios Beleza? Então pegaram esse aqui Beleza? Vamos lá Mais um código de reset Esse código aqui É muito bom Porque a gente não resgatou E eu vou tá resgatando ele com vocês Vocês podem pausar Se eu tiver um pouquinho rápido Porque eu vou acelerar um pouco Porque eu tenho que postar esse vídeo pra vocês, tá? Então vamos lá Já resgataram? Então vamos resgatar com vocês Pronto Tem um três reset Outra forma de você conseguir reset Se você já tiver resgatado os códigos Vocês podem vir aqui galera Rapidinho Eu vou até acelerar aqui A velocidade da Mink Que é pra chegar bem rapidão mesmo Tem outra forma de você ficar mais veloz Colocando a capa Ou uma bandana, tá? Então chegando nesse carinha aqui Vocês clicando Vocês vão trocar aí Reset Galera Sim reset por fragmentos Vai custar 2.500 fragmentos Você vai conseguir Reembolsar seus status É muito simples, tá galera? É muito bom isso aqui mesmo Então se você gostou aí Deixa o like também E vamos continuar rapidinho aqui Onde a gente tava Código em brabo E a gente vai partir pro segundo código É isso mesmo E o segundo código É esse daqui Pegaram esse? Deu tempo, né galera? Então vamos lá Segundo código É esse daqui também De XP E ele vai te dar aí 20 minutinhos Também pra você Porque o primeiro também É 20 minutos, tá? Então beleza? Então terceiro código Vamos lá Tá aqui Esse código é pequenininho Galera, muito bom também 20 minutinhos pra vocês Códigos pros iniciantes A galera que quer Começar do zero Fica brabo demais, tá? Você pode estar resgatando Tanto no CA1 Ou tanto no CA2 Ou tanto no CA3 É só vocês resgatar Com sucesso aí Do jeito que eu tô falando pra vocês Mostrando pra vocês E lembrando que tem aí Um maiúsculo e um minúsculo, né? Então muita gente fica Patrício, tá dando inválido Galera, presta atenção aí Nas letras, né? Maiúsculo ou números, né? Vocês podem ver Que tem uma diferença aí E vocês podem resgatar Eu tô um pouquinho rouco Mas a gente vai conseguir Terminar esse vídeo insano de boa Vamos lá pra mais um código insano De 20 minutos E já copiei outro brabo aqui, tá galera? Já pegaram esse aqui Esse aqui também É muito fácil e rápido Beleza, mais um código aqui pra vocês Já tô pegando outro aqui também A gente tem bastante, né? Bastante códigos de XP É muito código de XP, galera Então tá aqui mais um código Já tô pegando outro rapidão também Beleza, já copiei aqui Que eu copio muito rápido Pelo PC é muito rápido pra copiar Então copiaram esse aqui? Vamos lá Mais um código brabo pra vocês A gente ainda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Meu Deus do céu É muito código de XP E a gente já vai passar outro pra vocês Pra acelerar esse processo aqui, né? Então tá aqui Outro código pra vocês Vamos lá Mais outro Já tô copiando aqui, ó Bem rapidão mesmo Esse aqui também é 20 minutos Praticamente são quase todos 20 minutos A gente só tem um aí Que é mais de 20 minutos, tá? Então tá aqui Daqui a pouco a gente pega o código maior Que é de 30 minutos Então beleza Pegaram esse aqui Código brabo demais Toma outro código aí Vamos pegar outro aqui Rapidão Enquanto vocês copia esse aí Esse outro aqui que eu peguei, galera Ele é bem pequenininho, tá? Então dá pra vocês copiar de boa Já tá escurecendo aqui Eu tô no VIP, tá, galera? Tô passando os códigos pra vocês No meu VIP Like no vídeo E toma mais um código Já tô copiando outro aqui Agora a gente só falta Três códigos de XP Pra gente partir aí O código de título, né? Que agora vai ser bem rápido Então toma aqui mais um código Agora a gente falta dois Falta mais um de 20 minutos E mais outro de 30 minutos Pegaram esse aqui Esse também é brabo, né? Então toma aqui Esse código é pequenininho Agora a gente vai copiar O código de 30 minutos E ele é um dos códigos maiores Pra você estar resgatando, tá? Mas pode ter certeza Que vai dar sucesso pra vocês Então tá aí Código de 30 minutos pra vocês Vou dar um tempinho pra vocês resgatar Enquanto eu vou pegar o título aqui, né? Que é o Big News, né, galera? Códigos antigos Mas tão funcionando Então por isso que eu falo Que é atualizado E eu posto em todos os vídeos Mas são todos os vídeos Com código pra ajudar A galera do iniciante A gente faz sorteios pra vocês De contas Todos os dias, tá? Por isso que eu falo pra vocês Entrar no meu Discord Se você não tem continha E não ganhar Pode ficar tranquilo Que lá tem várias continhas Pra vocês E é isso Então vamos resgatar aqui O código de título Beleza? Então vamos lá pegar O código de Belly Né, galera? O código de Belly Insano demais Já tô pegando aqui Peguei o código de Belly Então tá aí É o fã de 10 Landline V2 Vai te dar 2 Belly Tchau 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 Tchau